Sempre que eu, aqui no tempo de amor, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o meu avião Vamos ter uma felicidade, uma felicidade Pra mim é você Vem sem mim, chora por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sem mim, chora por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra mim é você Não chora por ele Não chora Não chora por ele Eu duvido E você não me ama Eu duvido No calor E se os olhos não chamam por mim Acredito Se a paixão não morreu Acredito Se o desejo sou eu Eu acredito Toda vida Amor é assim 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 Caminho longe, eles atravessam o caminho longe Eles caminham pra São Tomé Eles atravessam o caminho longe Eles atravessam o caminho longe Eles atravessam o caminho longe Soldado, soldado, eu vi Soldado, dessa minha velhação de pular Soldado, soldado Soldado, soldado, dessa minha velhação de pular De você me nunca esquecer De você me nunca esquecer Até de mim e vou voltar De você me nunca esquecer De você me nunca esquecer Até de mim e vou voltar Soldado, soldado Soldado, dessa minha velhação de pular Quero ouvir vocês! Soldado, soldado, dessa minha velhação de pular Vai pra você! Tchau, tchau.